Olá seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e neste vídeo eu trago aqui um aplicativo do YouTube que acabou de ser lançado que é o YouTube Go onde você pode baixar os seus vídeos e assistir offline Beleza então vai ter o link aí na descrição se você quiser clicar para ir diretamente aí para a loja da Play Store fazer o download deste aplicativo Então vamos lá vou fazer a instalação do meu aqui junto com vocês Abrir Próxima aqui pede o número do telefone para ser colocado tá então você coloca o número do seu celular vou colocar o meu aqui já eu volto pronto mas já foi colocado só clicar em próximo novamente permitir e aí você pode clicar em próximo tá como você pode observar já recebi aqui a mensagem só clicar aqui em próximo permitir permitir e já estou aqui dentro do aplicativo ele já aparece aqui desta forma aqui já com alguns conteúdos que estão em alta tá então é bem fácil de ser utilizado aqui onde tem essa lupinha você pode fazer a pesquisa dos conteúdos que você quer assistir Beleza então vou mostrar para você aqui vou entrar aqui é no meu canal então aqui eu vou encontrar vários conteúdos deixa eu abrir um vídeo aqui e como você pode observar aqui ele me dá três possibilidades aqui de qualidade de vídeo a qual eu posso baixar ou se eu quiser simplesmente assistir agora se eu quiser clicar aqui em assistir já começa a assistir o conteúdo na qualidade que eu escolhi aqui tá se eu quiser baixar eu clico aqui em baixar Beleza então vou colocar aqui a qualidade básica padrão e alta qualidade então vou deixar aqui na qualidade e colocar em qualidade alta eu vou clicar aqui em baixar e você observa que já começou a ser feito download tá como você pode observar aqui já começou a ser feito o download do conteúdo e pronto o download já foi concluído deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês quando você quiser assistir o seu conteúdo que você baixou basta clicar aqui onde tem salva e vai ter aqui no seu conteúdo deixa eu clicar aqui e diminuir aqui o volume e como você pode observar ó tá aqui o conteúdo tá beleza e e eu quiser baixar aqui um outro conteúdo é simplesmente clicar aqui em baixar tá conteúdo de vídeos muitos conteúdos você vai conseguir baixar de boa sem nenhum problema beleza agora tem alguns conteúdos como no caso música principalmente aqueles que estão com direitos autorais aí tem alguns que não vai ser permitido você baixar para assistir offline mas tem alguns conteúdos que você vai conseguir encontrar sim e baixar para poder assistir depois beleza e se você clicar aqui onde essa opção aqui ó você pode clicar e tem a opção de você enviar o conteúdo que você baixou para outra pessoa que tem um aplicativo Google através do Bluetooth você também pode receber se essa outra pessoa enviar para você através do Bluetooth o conteúdo que você baixou que ele baixou para você assistir também beleza deixa eu voltar aqui se você quiser excluir o conteúdo que você baixou basta clicar nesses três pontinhos aqui ó e excluir vídeo tá senão você pode simplesmente clicar aí e voltar a assistir o seu conteúdo quando você quiser se torna bem bacana é que você pode baixar os seus conteúdos aí na internet e depois assistiu offline beleza então se torna muito interessante esta ferramenta deixa eu buscar aqui um outro conteúdo aqui para você observar tá deixa eu ver esse aqui ó esse aqui já é possível você fazer o download dele também tem alguns conteúdos que vai ser possível e outros não esse aqui se torna possível tá dependendo de quem postou o conteúdo beleza mas tem outros que não são possíveis como você pode observar esse aqui não é possível ser feito o download e se você clicar aqui onde tem um logo da sua conta vai aparecer aqui o número de telefone que você colocou você pode selecionar o idioma aqui tá português beleza tem aqui o conteúdo da memória no seu equipamento tem aqui a lixeira se você quiser excluir o vídeo que você baixou tá bom para liberar mais espaço tem isso aí também tem aqui a opção de vídeos diários e vídeos recomendados tá ativado essas opções tem aqui excluir o histórico de pesquisa se você quiser clicar aqui excluir as pesquisas que você já fez e também histórico de exibição tá então você pode fazer essa limpeza aqui desses conteúdos tá bom e aí é só buscar o seu conteúdo fazer o download e assistir aí offline beleza é um aplicativo muito bacana aí dessa forma vai economizar dados móveis que aconteceu aí para você assistir os seus conteúdo com mais calma e este foi mais um vídeo do canal se você gostou deixe seu like aí para apoiar o canal se não é inscrito se inscreva ativa a notificação do youtube que é o sininho para você receber as postagens aqui do canal curta nossa página no facebook compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais que você participa o link na descrição do vídeo logo abaixo das redes sociais aqui do canal beleza então fique com deus e até a próxima